oi bom gente, antes de começar esse vídeo, queria pedir para vocês me inscreverem lá no meu tiktok e no meu instagram que apareceu na tela para vocês, então bora lá oi gente, apareci aqui com o cabelo nisso né, porque ainda vou arrumar ele e hoje 17 do mês de fevereiro já são tipo que horas, já são 7 e 2 e 7 e meia tem um aniversário por aí por isso vou estar aqui com vocês para mostrar um pouquinho para vocês como vai ser esse aniversário eu já coloquei a roupa aqui e depois vou mostrar para vocês como terminar de me arrumar direito e queria achar para vocês também um negócio que a gente vai comprar muito bonitinho também de vlog né gente olha gente, que bonitinho, que bonitinho né, muito lindo então gente, eu vou me arrumar e daqui a pouquinho eu volto com vocês bom gente, estou aqui, não sei se está ruim ou se está bom, porque eu coloquei a ring light para mostrar para... porque como está de noite, fica escuro sabe, mas coloquei a ring light para mostrar para vocês eu estou com esse vestido, eu tipo como se fosse uma lã, não sei não, não sei se eu explicar o que é muito bom e eu estou com o chinelinho que eu mostrei para vocês também né e é isso gente, eu vou tentar mostrar um pouco mais para vocês lá no aniversário então bora lá o mais belo é que milhares e milhares Música E antes da gente comer o bolo, eles também tinham servido batapá com arroz, salgadinhas e torta. Bom, gente, hoje é outro dia e eu não olhando minha cara de sono, porque eu estou indo para minha avó agora. Hoje é tarde, não é domingo. Por que ela é essa? Ela está chorando aqui. Mas é porque meu pai não está em casa e eles já vão me falar. Minha cara de sono e minha avó são. Cá, menina, vem. Olha a cara dela. Olha a minha bonita, minha bonita. E hoje está chovendo, vou mostrar aqui para vocês. Olha o tempo que está de chuva. Olha a minha bonita. E é uma chuva. Então, gente, bora lá que eu vou mostrar um pouco para vocês lá. Eu sabia que eu estava vendo. Oi, gente, estou aqui na cozinha. Acabei de chegar na minha avó. Já são, deixa eu ver. 3 e 15 já são. E agora eu vou fazer um misto, gente. Eu vou testar um negócio aqui também com vocês, que eu vi um vídeo que dizem que quando uma luzinha desliga da misteira, é porque está pronto para colocar e não que o misto já está pronto. Então, eu coloquei aqui já, né? Eu vou fazer com um pão de maçã fina mesmo. Esse pão aqui, gente, porque a gente fala cada nome, né? Eu falo pão de maçã fina por aqui para vocês. Vou levar para as mãos. E, gente, eu vou usar esse queijo prato. Sem dúvida, gente, ele é muito bom. Esse queijo aqui parece queijo chato. Só tem uma fatia porque a gente está me aguardando. Ele é muito bom, gente. Não sei. Vamos escrever a diferença dele para o pão normal. Seria uma delícia muito melhor. Gente, esse amistante demorou demais. Bora, né, filha? Antes, antes. E o preto eu vou usar para fazer também. Vou montar meu misto logo, né? Vou usar uma cortana. Colocar a única fatia do queijo prato. Tem preto. Tem outro queijo aqui também. Gente, eu falo qualquer queijo em um bicho, mas o favorito meu aqui, que sempre está aqui em casa, é o queijo prato. Por favor. E o presunto está dentro do queijo inserido. E o bom dia, gente, vamos ver se está rasgado. É, está com um pequeno buraquinho aqui, mas não está igual o outro. E aí, gente, foi, foi, foi. Oi, gente. Eu só vou mostrar aqui para vocês, ó. Falei para levar uma luzinha. Deixa eu ajeitar aqui para vocês. Agora vamos lá. E daqui a pouco, quando eu estiver pronto, gente, lá na irmã, que eu volto com vocês. Pronto, gente, já terminou. Ficou bem rapidinho. Peguei aqui o prato, né? Deixa eu tirar esse prato direitinho, gente, porque, né? Antes que eu fico aqui, meu Deus. Então, vamos lá. Vamos lá. Olha que lindo. Muito lindo, né, gente? Agora eu vou comer, eu como com cardíaco de maionese mesmo. Gente, olha que lindo aqui, não esquenta. Eu como com cardíaco de maionese mesmo. E eu acho que eu vou tomar um tadinho aqui. Oi, gente. Esse negocinho aqui, o nome dele é Prestígio. Se vocês quiserem, ele é muito bom, gente. Esse negocinho aqui no meio é Beijinho. Talvez eu faça no canal, gente. Só não tenho certeza porque é bem difícil. Não é tão difícil, mas é porque é ruim, porque tem que enrolar e é duro, sabe? Mas se quiser, eu mostro. Gente, já é o outro dia, eu estou aqui no meu cantinho de novo. E eu estou indo pra minha vó hoje. A gente nem ia hoje, mas eu já não fiz a minha cidade amassada, parece que vai ter uma porta lá. E amanhã eu vou comprar presente pra ela, mas você não pode ver que ela fica chorando. Aí quando eu chegar lá, eu vou tentar mostrar, gente, porque vai ter gente lá, a família, né? Ela ficou com vontade de mostrar. Então se der, eu mostro pra vocês. Realmente tá chovendo. Vocês devem perceber. Tá chovendo um pouco, mas tá chovendo mesmo. E a Leste de novo aqui. Me olhando, gente. Esse aqui é panela da minha vó. Né, menina? Vamos lá, gente. Tchau. 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 Agora estamos indo embora de carona. Minha tia pra lá, gente. Tchau. Bom, gente. Estou aqui com o presente da Marcela. Desse tamanho. É uma almofadinha de capo, gente, que ela falou pra mim. A gente queria ontem que eu fiz em feio. Aí ela falou que tinha visto uma almofada de capo muito bonitinha, que ela queria uma. Aí fui comprar. Muito bonitinha, gente, a almofada. Eu só não vou mostrar pra vocês lá, porque a Marcela não gosta de aparecer, então eu não vou mostrar pra vocês. Mas se der, eu mostro a almofada. Bom dia, gente. Hoje estou indo no oftalmologista. Fazer o exame de vista mesmo, normal. Só eu, porque eu estava sentindo a dar vista, né? Então, para lá. Não vai dar pra mostrar muito, porque eu fico com gente lá, não muito. Porque fica gente lá, fica vergonha de mostrar. Mas quando eu chegar, eu venho falar alguma coisa pra vocês. Bom, gente. Eu cheguei aqui do oftalmologista. E o meu grau aumentou. De um lado, eu não sei qual é o lado direito, né? Porque eu não vi muito bem. De um lado, eu estou com 0,50 e um 0,90. Pra mim, gente, é muito. Porque eu sempre tive 0,25. Só era pra descanso. Mas pra quem já usa muito, né? Vai ser pouco. Mas pra mim é muito, gente. Então, gente. Foi esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like, inscreve no canal. Ative as notificações. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Fui. Tchau.